Fena, o Emerson, o Redoumanet jogando offline juntos. O Bedita tá aqui também, ó, tá escondido. E o Bedita tá atrás das câmeras. Tá chegando mais gente aí do Jogando Offline. É o seguinte, pessoal, a campanha... Compartilhe o seu sangue gamer. Uma iniciativa do Redoumanet, só que o Jogando Offline abraçou a ideia. Isso. E a gente ficou assim, cara, não faz sentido a gente fazer uma campanha de doação de sangue se a gente não vier doar. Não vier doar. Estamos aqui no ProSangue. Vamos lá, acompanha a gente. Olha só quem chegou. Dominique, outro membro do Jogando Offline. Talvez vocês não conheçam o Dominique porque ele costuma ficar atrás das câmeras. Mas o que você faz Jogando Offline, Dominique? Eu venho doar sangue. Obrigado. Vai doar, todo mundo vai doar aqui. A campanha é real. Estamos aqui esperando a nossa vez pro momento da entrevista, né? É, a primeira fase que é a triagem, né? É. O cara vai fazer algumas perguntas do tipo... Com quem você fez relação sexual na noite anterior? Isso. Que, ó... O Emerson já trouxe o companheiro pra provar. Mas vamos falar alguma coisa interessante nesse vídeo, né? Qual que é... Como que funciona essa campanha aí, Emerson? Explica pra gente. Bom, a ideia é incentivar o pessoal a fazer a doação de sangue. Então, quem fizer a doação de sangue envia depois o protocolo de doação lá pro site do RedomaNet. E aí tá concorrendo a vários prêmios que, inclusive, várias empresas do meio dos board games ajudaram a patrocinar essa campanha. É verdade, cara. Você, além de salvar vidas, né? Que eu acho que é o mais importante da campanha. Você pode ganhar um jogo. Agora, o que o cara... Não, são vários. É um pacote de jogos. A ideia é que a gente tenha mais jogadores de tabuleiros vivos, né? Então, vamos... Vamos doar. Agora, se você estiver jogando Game of Thrones, naquela última rodada, ali não tem doação de sangue, né, cara? Não, vai ter espontânea. Sem ele querer, entendeu? Ele vai doar o sangue. Eu tô tranquilo. Eu não tô com medo de doar sangue. Na verdade, eu doei várias vezes, né? É. Pra mim, é a primeira vez. Eu vou passar pela triagem. Se eu passar... Então, eu vou conseguir fazer a doação, mas também tô tranquilo. Sem problema. Agora, falam que o Vegeta não doa sangue, não. Não doa mais sangue. Isso aí, gamers. Participem dessa campanha, de verdade. A gente tá fazendo por onde, né? A gente tá vindo aqui e dando o exemplo. Porque é fácil falar, vai lá, doa seu sangue, faz aí o bagulho. Não, a gente tá vindo e dá o exemplo, né? Isso, lógico. Depois a gente vai pra fanbox, hein? Gamers, é o seguinte. Nós viemos fazer a nossa parte, jogando offline junto com Redo Manete. Então, doamos sangue. Tá aqui a marca, gente. Tá aqui, ó. Tá? Tá o Vegeta aí também, que não me deixa mentir. Doou. Opa! Mas o que é mais importante é isso aqui, ó. Doei sangue, salve vidas. O fato de você concorrer a jogos e poder ganhar um monte de coisa, isso não vale. Isso não é importante? É. O mais importante é a raça humana, né? A raça humana. Mas, então, é isso aí. Nerd, cacete de argulha, vamos doar sangue, rapaz. É isso aí. Compartilha o seu sangue game. Isso aí. E aí Nerd, cacete de argulha, vamos doar sangue. Nerd, cacete de argulha, vamos doar sangue. Nerd, cacete de argulha, vamos doar sangue.